Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, roxo é Dó, azul é Ré, azul petróleo, Mi, Verde, Fá, Amarelo, Sol, Dó, laranja, Lá, vermelho, Si, este outro vermelho, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol,